Música Coloquei filezinho de lambaria aqui E peguei o peixe bom aqui Mas só que eu não faço ideia de que seja Acredito ser Uma piapalha Mas essa linha aqui é muito fininha É muito difícil a gente tirar Eu vou tentar segurar ele aqui Pra ver se ele Se eu consigo tirar ele Mas é um peixinho aí de Uns 30 centímetros brincando Deve ser uma piaparinha Eu já vi ela E é meu irmão Uma piapara bonita Ela corre pra debaixo das pedras Pra se esconder Você gosta de um filezinho de lambari Né Olha Piapara bonita Olha que peixinho bonitinho Uma piapara aí Muito boa Piapara aí de uns Quase 30 centímetros Quase um quilo ela deu Dá uma corridinha Dá uma corridinha Sombra da máquina Que bonita Pegando a varinha de mão Nós mudamos de ponto Mudamos de ponto E Aí entrou uma piapara maior Aqui no rio Piracicaba Essas piaparas aqui A gente pega até com uma certa facilidade Vamos soltar ela aqui Vamos dar vida a ela Dedicar esse peixe aqui Ao Meu amigo Tiãozinho Lá da Cecap Bora lá na Cecap Lá o Tiãozinho E também Dedicar esse peixe aqui Ao Alexandre Trabalha lá na Mastra Amigo do Zecardo Lá Trabalha lá na sessão Do Zecardo Alexandre Pra você Recebi o seu recado Vou soltar aqui Vamos lá Solta aqui Vai sair bem bonitinho Sai bonitinho aí Aê Foi embora